A responsabilidade constitucional pelas medidas de combate ao coronavírus é do Poder Executivo. Todos estão cansados de saber. Os Ministérios Públicos, as Defensorias Públicas e o Tribunal de Contas do Estado foram à Justiça para exigir do Governo do Estado um lockdown total de 14 dias contínuos. Veio então uma forte reação do próprio Poder Executivo e também por unanimidade do setor produtivo, naquela que é considerada a mais inédita e fulminante manifestação contra o fechamento total das atividades. Órgãos de fiscalização jogaram então uma bomba de alto poder exclusivo no colo do Poder Judiciário. E o juiz Jefferson Zanini, da primeira vara da Fazenda Pública da capital, em resposta, devolveu o petardo ao Executivo. Negou a medida liminar, que foi requerida pelo Ministério Público e Defensoria Pública, e a decretação imediata de lockdown em todo o Estado. E transferiu essa responsabilidade ao Centro de Operações e Emergências de Saúde, o COES, que é da Secretaria Estadual da Saúde. O magistrado determinou ainda o regular funcionamento do COES em 24 horas, e deu dois dias para a decisão sobre o pedido requerido pelo Ministério Público Estadual a respeito do lockdown. Doutor Zanini instituiu também a obrigatoriedade de divulgação em cinco dias das listas de espera por leitos de UTI e de enfermarias dos infectados pelo coronavírus. Caberá agora ao COES definir também, de acordo com a decisão do magistrado, as medidas a serem adotadas para a redução do contágio explosivo do coronavírus em Santa Catarina. A Federação das Indústrias, que liderou o movimento contra o lockdown, inclusive com ação na própria vara da Fazenda, divulgou nota destacando que qualquer decisão futura precisa considerar a sustentabilidade da economia catarinense para não provocar consequências ainda mais graves em todo o Estado. E a semana começa com a confirmação do nome do médico Marcelo Quiroga para ocupar o Ministério da Saúde. Paraibano, 55 anos, Marcelo Antônio Cartacho Quiroga Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é colega e grande amigo pessoal do cardiologista catarinense Felipe Simão, que também já presiva aquela entidade nacional. Trata-se de um profissional respeitado no Brasil e no exterior, com larga formação acadêmica e profissional de alto nível, também entendido e compreendido como um empreendedor brilhante, inteligente e de visão moderna da saúde pública e também da medicina, segundo o doutor Felipe Simão. Durante este período duro de pandemia, os dois cardiologistas, Quiroga e Simão, têm participado de vários eventos científicos virtuais de caráter nacional, exatamente sobre aspectos cardiológicos e cardiovasculares relacionados com o Covid-19. Criam-se, assim, novas perspectivas no comando do Ministério da Saúde e enfrentamento do coronavírus. E abrem-se novas portas para os cardiologistas e a medicina e a saúde pública de Santa Catarina no novo Ministério da Saúde. Obrigado e um grande abraço a todos.